É, meus amigos, nós tivemos aí o final de semana do Combo Breaker, aguardamos o trailer do Homelander nas finais do Mortal Kombat 1, nesse domingão também, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ó, exatamente às 18 horas e nada aconteceu ainda. E aí, cara, quando é que esse negócio, esse trailer de gameplay do personagem vai chegar pra gente? É justamente isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, eu tenho algumas coisas pra poder mostrar pra vocês de forma que possamos estipular quando que ele deve chegar pra gente. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meuelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, o mais recente deles, falando sobre os mods que a galera do PC fez com a skin do Smoke, do MK9, do Airmark e do MK11 também, Ficou bem legal essa implementação que eles fizeram, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, acessem lá e deem essa moralzinha pra gente, beleza pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela. Começando inicialmente com o tempo restante desta temporada 5, até tirei um print aqui da tela do Mortal Kombat 1 ali na loja e tudo mais hoje, né, quando eu liguei o meu Playstation aqui, e como vocês podem ver, restam apenas 8 dias para o fim dessa temporada. Daqui a pouquinho, rapaz, tá se encerrando aí essa temporada das tempestades, o Dark Raiden, pra poder começar a do Reptile, e obviamente, como a gente vem conversando aqui há bastante tempo, e como eles têm feito também em todas as temporadas, quando eles iniciarem a próxima, eles já trazem também o novo personagem DLC. Ed Boon já trouxe teaser do Homelander pra gente e tudo, então só falta mostrar o gameplay mesmo, e fazer todos os preparativos aí pra chegada do personagem no dia 4 de junho, que acredito eu, é a data que vai chegar, visto que é a mesma data que começa a próxima temporada, né? Então beleza, temos esse esquema aqui dos 8 dias, agora com relação ao trailer do Homelander, cara, quando é que a gente vai ver esse negócio chegando aí pra nós, de gameplay, né, no caso essa semana, já que não aconteceu no Combo Breaker, que pra mim, na minha humilde opinião, tá, eles perderam uma baita oportunidade aí, porque todos os olhos estavam voltados aí pro evento nesse fim de semana, nas finais do Mortal Kombat 1 ali, inclusive, e tal, que foi bem emocionante, nós fizemos live aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem dar uma conferida aí, em tudo lá, né, nas nossas reações, comentários e tudo que a gente tava trocando ideia, enquanto o Combo Breaker do Mortal Kombat 1 tava se desenrolando, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês também, mas acabou não vindo, pessoal. E agora, eu trouxe aqui pra vocês também, alguns trailers, né, dos personagens anteriores, os DLCs que já chegaram no Mortal Kombat 1 aí, pra gente dar uma conferida nas datas dos gameplays desses personagens que eles trouxeram pra nós, antes das suas respectivas temporadas começarem. Primeiramente, nós temos aqui o nosso querido Omni-Man, cujo trailer de gameplay, porque ele também teve um teaser, assim como o Homelander teve, né, que rolou lá na BGS, quando a gente tava, inclusive, e tal, mas o trailer de gameplay dele chegou no dia 2 de novembro. Se olharmos aqui no calendário, ó, que eu já deixo até separado pra vocês, ó, no dia 2 de novembro, deu numa quinta-feira, no caso, 2023, né, deu numa quinta-feira, no feriado, ou seja, no meio da semana, e aí, seguindo aqui pro trailer do nosso querido Quan Chi, ó, eles liberaram esse trailer do personagem no dia 3 de dezembro, só que aqui eles aproveitaram sim de um evento especial pra revelação do personagem, né, do trailer de gameplay dele, que foi a CCXP. Se a gente andar aqui, por exemplo, pro mês de dezembro, ó, reparem que o dia 3 de dezembro deu no domingo justamente a data onde aconteceu a CCXP aí pra nós. Deixa eu até dar uma aumentada aqui, né, porque a tela já tá toda branca, então aumentando aqui fica mais fácil de enxergar. No dia 3, ó, aconteceu, foi no domingo, e eles liberaram o trailer do Quan Chi pra nós nessa data específica. Aí, seguindo, nós tivemos aqui o trailer do Pacificador chegando pra gente no dia 22 de fevereiro. E essa data, ela caiu quando? Vamos lá no mês de fevereiro aqui, pra gente dar uma conferida. Dia 22 de fevereiro caiu também numa quinta-feira, assim como aconteceu com o Omni-Man, bacana. E aí, por fim, nós tivemos o trailer do Ermac, que chegou há basicamente um mês atrás, no dia 9 de abril. Vou até deixar o trailer aqui no final só pra gente poder ver a data que o Ermac chegou, pra gente poder fazer um contraste aqui, né? Ele chegou no dia 9 de abril e o seu lançamento foi no dia 16 de abril. E aí, meus amigos, se a gente voltar aqui no calendário, por exemplo, ó, a gente chegar aqui até abril, no dia 9, deu numa terça-feira, e a temporada do Ermac, que é essa que a gente está agora, começou no dia 16 de abril. Ou seja, basicamente uma semana antes aí da temporada 5 começar, nós tivemos o trailer de gameplay do Ermac. E aí, agora, voltando as nossas atenções aqui para o Homelander, quando é que a gente vai ter o trailer do personagem, já que não aconteceu nesse fim de semana que a gente estava esperando aí? Existia, sim, uma forte possibilidade disso acontecer, visto que muita gente da Warner e da Netherrealm estava lá, o Ed Boon entregou troféu pra galera ontem no final do campeonato, o Tyler Lansdown, né, que é o gerente de comunidade que apresenta os Compatcasts, entregou as medalhas pro pessoal também. Tinha tudo pra poder acontecer, mas não aconteceu. Sendo assim, pessoal, nós temos aqui ainda, no mês de maio, nesta semana, ó, esses dias antes do fim dessa temporada e início da próxima, que vai acontecer no dia 4 de junho, na terça-feira, sem ser nessa semana ou na próxima, né? Só que, nesta semana, nós estamos aqui no dia 26, domingo, né? Acredito eu que o trailer do Homelander vai chegar pra gente entre terça e quinta-feira. Esses três dias aqui, cara, terça, quarta ou quinta, deve chegar esse trailer de gameplay pra nós, seguindo o padrão dos outros personagens que eu acabei de mostrar pra vocês, tirando o Quan Chi, que foi um caso especial aí, já que eles mostraram o trailer deste personagem na CCXP. Novamente, cara, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade aí de mostrar o nosso querido Homelander lá no Combo Breaker, já que todos os olhos estavam para aquele campeonato específico ali, muitos dos melhores jogadores da comunidade estavam lá jogando, o Shinokão tava lá também, a gente acompanhando a nossa live e tudo, mas é isso, cara, vamos aguardar aí esses dias que eu mencionei agorinha com vocês pra chegada do trailer do Homelander, e é claro que, quando ele chegar, a gente vai fazer aquele react maroto, análise do gameplay também, pra que possamos ver como é que tá o moveset aí do personagem. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. Vocês pensam também, dessa mesma forma, que eles perderam uma boa oportunidade de mostrar o trailer do personagem nesta semana? Como é que estão os ânimos aí pra poder conferir o moveset do Homelander? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like de ser um maroto aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos!